Estou tão feliz que minha ex-esposa está infeliz. Eu tenho 48 anos, 3 anos atrás eu descobri que minha esposa de 46 anos, estava tendo um caso. Ela conheceu um cara no trabalho e chegou em casa um dia me dizendo que estava apaixonada por ele, que não me amava mais e queria o divórcio. Este era um cara que ela só conhecia há 3 meses na época. Ela e eu estávamos juntos desde os 20 anos. Temos 3 filhos adultos, 2 homens e uma mulher. Bem, eu tentei lutar pelo meu casamento e não queria o divórcio, mas ela simplesmente não parava de sair com esse cara. Depois de um fim de semana em que ela desapareceu de sexta à tarde até domingo à noite, acabei a expulsando de casa. Ela imediatamente foi morar com esse cara. A única desculpa que ela me deu foi, eu nunca quis te machucar, mas há algo sobre esse cara. E eu mereço ser feliz. Era isso. Essa era a profundidade de seu raciocínio para jogar fora tudo o que construímos juntos. Acabamos finalizando nosso divórcio no início de 2022. Embora eu tivesse muitos ressentimentos em relação a ela, fingi o suficiente para obter dela termos de divórcio bastante favoráveis. Parecia que ela estava tão ansiosa para estar com o homem dos seus sonhos que não teve tempo para um longo divórcio. Então, no final, consegui manter minha pensão e a casa, a que comprei da minha avó. No entanto, tive que dar a ela metade de toda a minha poupança para a aposentadoria, que não era pouco. O efeito sobre nossos filhos foi bastante devastador. Todos os três levaram muito a sério. Meu filho mais velho disse a ela que se ela escolhesse esse homem, ele nunca mais teria um relacionamento com ela. A partir de agora, nenhum de nossos filhos tem um relacionamento com a mãe. Nossa filha fala com ela de vez em quando, mas o relacionamento deles é muito tenso, para dizer o mínimo. Minha filha é uma pessoa muito gentil e ela tenta, mas geralmente termina as conversas com a mãe ainda mais chateada do que quando começaram. Cerca de quatro meses após o divórcio, minha ex me contatou do nada. Ela me disse que havia cometido um erro terrível, e perguntou se poderia voltar para casa. O homem dos sonhos acabou sendo um alcoólatra que ela diz ser verbalmente abusivo, e desperdiçou todo o seu dinheiro. Aproveitei a oportunidade para dizer a ela exatamente o que pensava dela, como pessoa, esposa, e mãe. Eu disse a ela que esta era sua vida agora e para lidar com isso. Eu disse a ela que ela não tinha mais um lar nesta casa e para nunca mais entrar em contato comigo. Então, algumas coisas aconteceram no ano passado que a levaram a começar a tentar entrar em contato comigo novamente. Primeiro eu conheci alguém. Minha irmã me apresentou a uma amiga dela que também é divorciada e ela e eu nos demos bem. Estamos nos vendo desde o verão passado e, embora tenhamos concordado que nenhum de nós quer se casar novamente, estamos juntos. Assim que minha ex soube disso, ela mais uma vez tentou entrar em contato comigo, mas eu a ignorei. Meu filho também se casou e não convidou a mãe. Ela novamente me contatou para tentar fazer com que eu interviesse em seu nome. Eu disse a ela que falaria com ele, mas nunca falei. Secretamente, sinto que ela merece toda a dor que está sentindo quando se trata de nossos filhos. Ela destruiu nossa família sem pensar duas vezes. Muito ruim e tão triste. Agora, ela disse recentemente a nossa filha que finalmente terminou com o homem dos seus sonhos, porque ela não aguentava a bebida e a total falta de responsabilidade dele. Ele gastou sua metade do dinheiro que eu tinha dado a ela. Ele também destruiu o carro dela dirigindo bêbado. Isso de um homem de 40 anos. Mais uma vez, ela conheceu esse cara por 3 meses e destruiu toda a nossa família por ele. Diante disso, hajo como se sentisse pena dela, mas por dentro realmente me delicio com o fato de ela estar tão infeliz. Me chame de uma pessoa mal ou o que quer que seja, eu não me importo. Ela trouxe isso para si mesma e isso ela mereceu. Na verdade, tive que sentar lá um sábado à noite enquanto ela se arrumava para um encontro com esse cara, e ria ao telefone com sua amiga sobre como nossa situação de vida era estranha. Eu vivi no inferno por mais de um ano por causa dela. Espere até ela descobrir que nosso filho e sua esposa vão ter um bebê ainda este ano. Talvez se ela tivesse conseguido manter as pernas fechadas, ela conheceria seu neto. Espero que ela aproveite seu apartamento de um quarto de merda, e seu carro usado quebrado. Eu e minha nova parceira pensaremos em você quando estivermos de férias no Havaí neste verão. O Havaí era a viagem que minha ex e eu sempre planejamos fazer assim que nossa filha terminasse a faculdade. Talvez eu envie fotos para ela. Essa mulher não cometeu um erro, ela fez uma escolha. Ela escolheu trocar a vida que construiu por alguém que ela mal conhecia, e agora se arrepende por não ser como ela esperava. A partir do momento que você faz uma escolha, você é obrigado a viver com as consequências dela, sejam elas boas ou ruins. E nem todos irão te perdoar se você se arrepender depois. Eu observei isso de outra perspectiva, a mulher que estava saindo era, bem, eu não chamaria uma amiga, mas alguém que andava na mesma multidão que eu e nós todos nos encontrávamos com amigos para nos divertir. De qualquer forma, ela tinha um casamento estável, mas chato, segundo ela, e depois de quase uma década de casamento, ela só queria uma pequena aventura. O resto segue o padrão desta história. Encontrar um homem emocionante, que não surpreendentemente tinha uma razão para estar na pista aos 40 anos. Divórcio, alienar a família, voltar a tentar reviver os 20 anos em bares e assim por diante. Chegar à conclusão de que a vida é bastante vazia, e que o novo cara divertido era como aqueles amigos com quem só era divertido beber. Então ficou super chateada porque seu ex-marido e o resto da família seguiram em frente e ela não foi mais convidada. O pior é que ela sempre se vendia como vítima de tudo isso. Ela apenas cometeu um pequeno erro e todos os outros explodiram fora de proporções. Naturalmente, ela só queria validação e praticamente removeu a amizade de todos no Facebook que discordavam de ela ser a vítima inocente, encerrando assim minha conexão com ela também. A menos que você já tenha estado lá, é impossível entender a dor e confusão mental que é quando você é traído. Ver as consequências naturais se concretizarem é algo demais. Espero que o Havaí seja incrível. Acusei meu ex-marido de me trair quando ele não estava traindo. Agora ele está noivo da mulher com quem o acusei de trair. Tenho 39 anos. Meu ex-marido tem 38. Ficamos casados por 10 anos antes de nos divorciarmos no ano passado. Eu o acusei de me trair, não acreditei quando ele me disse que estava trabalhando horas extras no trabalho, já que sempre parecia que estávamos com pouco dinheiro. Eu pensei que ele estava me traindo com uma mulher que morava na rua de baixo, chamada Jane, de 30 anos, pois vi que ela estava nas chamadas recentes dele várias vezes, tanto em chamadas telefônicas quanto em chamadas de vídeo, e vi o nome dela aparecer várias vezes, mandando mensagens para ele durante a semana. Mas meu marido não guardava mensagens de ninguém, então eu não sabia do que se tratava. Confrontei-o sobre isso, e embora não o tenha acusado diretamente de traição, estava definitivamente com raiva de sentir que ele estava me escondendo algo e deixei isso claro. Acontece que ele estava trabalhando horas extras e colocando dinheiro em uma conta separada, para me surpreender com uma ampliação de nossa casa no aniversário de 10 anos desde que a compramos. As conversas com a Jane eram sobre ele coordenando com ela para cuidar das crianças enquanto ambos trabalhávamos, quando a creche estava fechada e ele assumia turnos extras nos fins de semana. E as chamadas de vídeo eram para ele verificar as crianças. Ele conseguiu comprovar tudo isso com extratos bancários, e-mails com o construtor e capturas de tela das mensagens entre ela e ele do lado dela da conversa. Eu me desculpei por não acreditar nele, mas, nesse ponto, ele disse que não podia acreditar que eu jamais pensaria que ele estava me traindo. Ele disse que se sentiu muito magoado e afirmou que nunca pensaria algo assim sobre mim, e que jamais assumiria o pior sobre mim. Ele pediu espaço, então, inicialmente, passamos a dormir em quartos separados, e depois de um tempo, ele se mudou para o porão. Durante todo esse tempo, ele estava agindo estranho e distante, como o estranho para mim, só agindo normal em torno das crianças. Depois de algumas semanas disso, ele pediu oficialmente o divórcio. Pedi para fazermos terapia de casal primeiro, e ele disse que não adiantava, já que eu não confiava nele, mas eventualmente ele concordou. Fomos a uma sessão, e ele admitiu que perceber que eu não tinha confiança nele, depois de ele estar se esforçando tanto pela nossa família, realmente abalou a autoconfiança dele, e ele não achava que poderia consertar isso enquanto ainda estava comigo. E ele novamente pediu o divórcio. Ele me comprou a parte da casa, que usei para comprar uma casa menor próxima, e nossos filhos dividem o tempo entre nós. Ouvi dizer que ele começou a namorar a Jean por meio de uma amiga minha que mora perto dele. No início, meu ex insistia que ela estava apenas ajudando com as crianças, mas depois de quatro meses, ele admitiu que estavam namorando. Assim que a ampliação ficou pronta, ela se mudou, e ontem, ele pediu que ela se casasse com ele. Fico feliz por ele, mas ainda há uma parte de mim que se sente chocada e um pouco ressentida por tudo isso ter acontecido. Sinto como se fosse uma surpresa feliz. Se ele tivesse me contado sobre seus planos para a ampliação, nada disso teria acontecido. Poderia esta história ser um caso de profecia autorrealizável? O termo profecia autorrealizável na psicologia social refere-se a como as expectativas podem impactar o comportamento. Em outras palavras, uma profecia autorrealizável é uma crença que uma pessoa tem sobre algo do futuro, e que acontece justamente porque ela acredita que vai acontecer. Talvez o marido não tenha pensado em se relacionar com a Jen, mas com as acusações de traição. Ela plantou essa ideia na mente dele, e ele inconscientemente passou a acreditar nessa possibilidade. Com isso, um conselho para todos. Tenham cuidado com suas acusações ou com a forma como você vê as pessoas, pois isso pode fazer com que isso realmente aconteça. Voltando à história, as pessoas merecem respeito e confiança quando estão em um casamento de 10 anos. Sem mencionar que qualquer adulto que tenha experimentado esse tipo de desconfiança rapidamente percebe que o acusador geralmente está projetando seus próprios problemas internos nos outros. Mas também não nego que existe a possibilidade de ele a ter traído. Qualquer pessoa entenderia que o que ele estava fazendo era um pouco suspeito. Para aqueles que estão se perguntando como foi conveniente ele ter ficado com Jen, na verdade faz sentido se você olhar da perspectiva de Jen. Aqui está ela, interagindo com esse cara que parece ser o marido perfeito. Ele está passando por todos esses problemas apenas para comemorar o aniversário de 10 anos de sua esposa e seu aniversário de possuir uma casa. Ele está fazendo todas essas coisas maravilhosas só para deixar sua esposa feliz. Supondo que Jen esteja solteira aos 30 anos, ela notará essas coisas. Essas características do seu marido vão começar a parecer super atraentes. Então, quando você basicamente o acusar de traição, seu marido ficará arrasado. Como Jen teve tanto envolvimento no planejamento e execução do seu suposto presente de aniversário, faz todo sentido que ele converse com ela sobre o que aconteceu e talvez conte com ela para algum apoio emocional. Depois que ele se divorciou, ela estava pronta para agir, e por que não o faria? Por que se preocupar em tentar encontrar um cara diferente que tenha todas essas características maravilhosas que ela sabe que seu agora ex-marido tem? Ela teria sido uma tola se não o fizesse. Aos 30 anos, ela sabe que caras como seu marido são muito raros. Eu lamento não ter conseguido fazer o meu casamento funcionar e agora meu ex-marido está felizmente casado com outra. Quando estava nos meus 30 e poucos anos, tomei a decisão de me divorciar do meu marido. Olhando para trás, parece um sonho. Éramos jovens, apaixonados e tudo estava indo bem. Não tivemos discussões significativas nem problemas monumentais nos separando. Os desafios vieram depois de termos nosso filho e foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Sendo uma mãe que ficava em casa, eu me orgulhava de criar nosso filho, mas também esperava mais do meu marido. Eu queria que ele participasse nas tarefas domésticas e na criação do nosso filho. Mesmo trabalhando em tempo integral, ele sempre estava disposto a ajudar, e não posso culpá-lo por isso. Mas com o tempo, comecei a exigir cada vez mais dele, e pude ver a luz em seus olhos começando a se apagar. Costumava tê-lo nas palmas das minhas mãos. Sabia exatamente como manipular situações para conseguir o que queria, e aproveitei esse poder. Mas, eventualmente, ele ficou cansado disso, e as ameaças de divórcio que antes eram vazias se tornaram muito reais. Lembro-me do dia em que lhe disse que queria o divórcio. Ele olhou para mim, com dor nos olhos, dizendo que sabia que o bebê estava nos estressando e que ele queria fazer dar certo. Mas naquele momento, aos 30 anos, eu me sentia invencível. Eu tinha perdido o peso que ganhei durante a gravidez, e ainda me sentia bonita. Eu acreditava que poderia encontrar alguém melhor do que ele. Então eu o deixei, levando nossa casa no divórcio e compartilhando a guarda de nosso filho. Avance rapidamente para hoje. Tenho 41 anos, ainda solteira, e meu ex-marido também tem 41 anos e está felizmente casado com uma mulher deslumbrante de 31 anos. Eles tiveram sua filha há 3 anos e toda vez que os vejo juntos, meu coração dói. Ele comprou uma casa nova e meu filho adora passar tempo com sua outra família. Isso me deixa com ciúmes. Continuo pensando que ela tem tudo. Ela levou meu marido e meu filho e até a vida que eu costumava ter. Agora tudo que tenho é a nossa casa antiga, cheia de lembranças do que costumava ser. Aos 41 anos, a vida parece diferente. Ganhei peso, as rugas deixaram suas marcas e a solidão é minha companheira constante. Tentei namorar, mas tive apenas relacionamentos de curto prazo que nunca evoluíram para algo mais. Os homens simplesmente parecem não querer uma mulher como eu, especialmente com uma criança. Isso me incomoda ao ver como os homens com filhos encontram amor facilmente. Não estou mais feliz. Gostaria de poder voltar aos meus tempos mais jovens e mudar o que fiz. Mas agora tudo que tenho é arrependimento pelas escolhas que fiz há mais de 10 anos. Trabalho em um emprego que agora parece sem sentido. Compartilho a guarda do meu filho, assistindo partir para passar tempo na casa do meu ex-marido com a nova e bela esposa ao lado dele. Sinto-me sem valor, como algo descartado. Minha terapeuta tem tentado ajudar, incentivando-me a encontrar a felicidade nas pequenas coisas, como uma transformação de visual. Tentei mudar meu penteado, mas cada olhada no espelho me lembra que, não importa o que faça, ainda pareço uma mulher de meia-idade. Só me sinto quebrada. Gostaria de ter sido uma esposa melhor todos aqueles anos atrás. Eu sei que muitas pessoas falam sobre as vantagens de estar sozinha e solteira, mas, sinceramente, essa não é a vida que eu desejaria nem para o meu pior inimigo. Relacionamento não é fácil. As pessoas precisam realmente se esforçar para fazer um relacionamento funcionar, e o cara realmente parecia estar tentando, mas ela não. Ela achou que conseguiria algo melhor. A grama do vizinho parece mais verde, mas é porque você esqueceu de cuidar da sua. Ela não levou nada. Ela juntou os cacos quando você, em sua incrível arrogância, jogou fora seu marido e filho. Isso se chama karma. Estou feliz que seu ex-marido esteja feliz, pois parece que ele merece. Lamento que você não esteja feliz. O que você fez foi horrível e imatura, mas infelizmente a vida é feita de erros e isso é importante e não há mais ninguém para culpar por como você se sente. Você sabe que a dor e a culpa não podem ser eliminadas. São as coisas que carregamos conosco, as coisas que nos tornam quem somos. Se as perdermos, perderemos a nós mesmos. Você precisa abraçar onde e quem você é agora. Esqueça o ex-marido e sua nova esposa. Em grande parte, eles não são mais da sua conta, exceto seu filho. Concentre-se em você. Você ainda tem muita vida e algumas das mulheres mais bonitas que conheço têm mais de 40 anos. Na verdade, estou vendo alguns amigos esta noite, uma delas tem 51 anos e ainda é linda. É um equívoco comum pensar que as pessoas ficam mais feias à medida que envelhecem. Sim, a beleza muda com o tempo, mas a pessoa também. Quando alguém perde aparência, ganha em outras áreas. Encontre as outras áreas dentro de você. Eles estarão lá, mas somente depois que você se livrar da amargura que sente. Viva sua vida, querida, encontre a felicidade e seja melhor hoje do que era ontem. Tudo de bom com a viagem. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.